O grafite também é dentro do grafite, no videoclip. Esse é mais pus-under para o rap alternativo ou para todos os estilos. Quer dizer, o grafite nasce com um caráter intervencivo, um caráter revolucionário. Isso dentro do hip-hop. Mas o grafite depois evoluiu, ganhou outras coisas. O grafite é arte, o artista não exprime só a Dory, não. O artista também exprime alegria, como veja as flores, tudo isso. Veja o plano espiritual que eu pus dentro dessa obra, o fundo. Estás a compreender? Não é só, põe a pensar. No fundo, toda a composição da obra faz com que a pessoa pense, está a ver? Então, acho que expressa um pouquinho de tudo. Expressa a sociedade, o modo de vida, a alegria, o dia a dia, está a ver? Tudo isso, mas ele tem o seu pano de fundo, que é o seu chão. No que toca intervenção, no que toca revolução, no que toca informação, acima de tudo, como arte. E num sistema em que vivemos, numa sociedade em que vivemos, é importante os artistas prestarem atenção nisso. Utilizarem os seus mecanismos de expressão como uma forma interventiva, como uma forma de comunicação, sabe? Daquilo que se passa. Todos os artistas, até você, devias ficar filmar cenas aí e passar isso na televisão, devias ir filmar os problemas que estão aí. E passais aqui. Isso é que é informação que estás a compreender. Você considera-se como o melhor grafiteiro da Angola? Não digo melhor, mas no ativo, não digo só grafiteiro, mas considerado como o maior artista grafiteiro da Angola, considero-me sim. Acho que tenho bagagem para isso. Mas existem muitos bons artistas, estás a ver, muitos bons, que no ponto de vista artístico, profissional, estás a ver, não tem aquilo. Para mim, com todas as minhas forças, todas as minhas energias, fora do ganha-pão, então eu levo o grafite profissionalmente. Então, eu não vejo grafiteiros que utilizam o grafite profissionalmente, é mais uma cena amadora, mais uma... Acho que é uma questão de consciência, de saberem a origem do grafite, sabes como começou, qual foi o cunho do grafite, eu sou o pano de fundo. Então, existem muitos bons grafiteiros que, para eles, o grafite é só para pegar um spray e pinchar a parede. Obrigado. Agora, agora, vamos continuar indo um pouco, é? Não, mas... Levanta um pouco, levanta um pouco. Acabou! 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 Como é que sentes participar aqui na pintura, ou na pintura do grafite? Não, eu gostei muito, mas... Tudo está bonito, e é muito importante. Você está a gostar de ver a imagem do Martin Luther King? Não estou a gostar, é um homem que falou muitas das verdades, e até hoje, sempre as verdades dele continuam. Quando você olha na imagem do Martin Luther King, o que é que sentes? Eu sinto maravilhoso, não é? Mas, ter o mesmo... Te inspira com alguma coisa? Eu? Também deverá se inspirar, como ele é. Eu não me lhe, é um homem... Eu não me... Não... Eu não me lhe, não me lhe... Eu não me lhe, não me lhe... Por detrás do pano, há um mistério escondido Tamanho não é documento, gravata é só tecido Não julgo o livro pela capa, nada é eterno, sofrimento é só uma etapa Eu tenho fé, eu sei que te alivo, a mim só faz falta aquilo que eu sempre tive Arroz no prato, saúde e família, o país chega pra todos, mano partilha Nos becos do Xabá o sol também brilha, pode esconder os dois bens materiais No final das contas somos todos mortais, na dor e na tristeza somos todos iguais Nada preenche o vazio da ausência dos pais Alegria que a amada atrasa, a falta com o camba faz A alma tem outras necessidades, dinheiro não compra felicidade Aparências enganam, gravata é só tecido Se o pano gasta dá uma troca de vestido, dinheiro é bom mas nem sempre preciso Às vezes sinto falta de um simples sorriso, da criança que chora por falta de pão Rodeada por milhares mas vive na solidão Dizem ser evolução e alguns valores somem O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem Uns dão e recebem, levam e comem As brancas querem as ancas das pretas As pretas querem o cabelo das brancas Coisas de senhoras, coisas de palancas Sinto falta do romance que a internet enterrou E as cartas de amor que o tempo levou Olo ali, olo ina guayote de grava Si kweta kamba vesa njulo chisola Ochoa tutungu feka yotili Ochoa tutungu feka yotili Detu osi osi Maleme maleme enibakwe Te du osi osi Maleme 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 Paribaman Maleme Amém. Amém.